Bem-vindos, meus amigos, a mais uma transmissão do nosso futebol. É um lindo dia de sol aqui no estádio, hein? O público resolveu aproveitar que o tempo está ajudando e lotou as arquibancadas. A gente espera que todo este bom clima se reflita dentro do campo também e tenhamos uma partida de alto nível. Condições pra isso é que não falta. Vem a batida! Vem a batida! E o time parte em contra-ataque. Jogou na frente pra ver o que dá. Cross. De Bruyne. Ele mandou a bola pra frente. Abriu o jogo lá na direita. Sissoko. Recebe Ibrahimovic. Recebe Pastore. Lançamento por entra defesa. Vai marcar. Hum, que passe açucarado. Metida de bola por cima. Recebe Messi. De Bruyne. Recebe Ronaldo. Tem aí uma bela chance pro cruzamento. Cross. O time conseguiu o contra-ataque. Meteu em direção à linha de fundo. Pastore. Meteu ali pela esquerda. Boa antecipação ali. Matou a jogada adversária. Vai meter pro gol. São esses lances em que eu me identifico com o jogador. O cara demorou demais pra passar essa bola. Estragou tudo. Se socou. Recebe o Pastore. Meteu um bico nela. Lá pra frente. Pastore. Tá brigando pra se impor. É, não tinha como não marcar falta nessa aí, hein. Ibrahimovic. 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 Cortou com a pontinha da chuteira. Bateu pra frente. Tem jogador em boa posição no ataque. Chutou. Entrou. Entrou o gol. Saiu o primeiro zero do placar. E aí, hein, Mourão? O que você achou do gol, hein? Olha, os caras têm uma maturidade de adolescente pra deixar o cara livre, livre dentro da área. Pediram pra tomar outro gol. A Ucrânia saiu na frente. Terré é um jogador que não costuma perder gol. Com ele em campo, não tem placar em branco. Hakimi mandou a bola pro ataque. Meteu a bola pra frente. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. Tentou o lançamento. Que beleza. Errou. E ele chega bem pra acabar com o ataque. Chutão pra frente. Tava bem ali. Tomou a bola. Passe pra frente. Já recuperaram a bola. Vão tentar de novo. Saiu a bola. Cross. Recebe Messi. Abriu ali pela direita. Jogou ali na segunda trave. Conseguiu tirar a bola dali. Cross. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Aí ele pensou. Vou botar o cara pra correr. O time não perdeu a chance. Abriu o placar. Bruno Fernandes. Tentou a metida de bola. Aí não. Tem que jogar lá. Lá vem o tiro. E é gol. Vantagem de dois gols. Foi importante aumentar. É outra lição de contra-golpe. Marcação obsessiva. Lá na frente. Recuperando a bola e fazendo gol. O time fica em uma posição muito mais tranquila. Com dois gols de vantagem. Tem aquela bobagem de dizer que dois a zero é um placar perigoso. Um a zero é mais perigoso, né? Agora é só ficar esperto. O goleirão mandou lá pra frente. Metida de bola ali pro companheiro. Mandou a bola ali pela esquerda. Bola enfiada pelo meio da defesa. Ronaldo. Foi lá no chão. O gato. O gato. Aplica o árbitro. Fim do primeiro tempo. Wilton, espero que o jogo continue assim. Tão bom como a gente viu de lado a lado. Bom, que saiam mais gols e que continue todo mundo jogando essa bola pra ninguém sair da sala. Pra ver um belo jogo como esse. Vitória tranquilíssima no primeiro tempo. Dois a zero. Já começou o segundo tempo. Abatida. A defesa soltou um suspiro de alívio agora, hein? E a defesa afasta a bola. Ronaldo recua a bola e vai começar tudo de novo. Mandou lá no meio. Afasta. Vem a batida. Pra fora, mas foi por pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá pra perder esse gol, não. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. A ideia foi ótima. A visão do jogo também. Só faltou acertar o passo. Bola enfiada entre a marcação. Ele tem o balão. Chutou. E ele chegou ali pra tomar conta, hein? E a defesa interrompe o ataque. Mais uma vez. E ele consegue o desarme. A metida de bola pra frente. Ele está tentando achar um espaço. A defesa conseguiu afastar. Vem o passe. Vem a batida. Grande defesa do goleiro. Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem. Ganhou por cima de cabeça. O zagueiro chegou pra afastar o perigo. A metida de bola. Driblou. Boa jogada. Bruno Fernandes. De Bruyne. Preparou. Messi. A batida. Gol! Uma sonora goleada aqui no estádio. Com três gols de vantagem. O jogo está decidido. Só de uma coisa que ele podia fazer, ele fez. É pra quem sabe, é pra quem pode. Vai rolar mais de uma vez a bola. Placar de 3 a 0. Ronaldo. E o juiz apitou, hein? Falta marcada. Subiu demais. Acho até que saiu do estádio essa gola, hein? Era muito difícil o cara fazer de tão longe. É o caso de bater direto. Chegou bem. Recuperou a bola. Mendy. Lançou pra frente. Ronaldo. Para mim foi falta. O juiz também achou. Está marcada. Salvo pela trave. Opa, tirou dali do jeito que deu. A defesa mais uma vez corta o passe. Virou rotina. Está ficando chato. Lá vem o contra-ataque. Uma chegada bem mais forte. Falta marcada. Falta marcada. Agora é com o Messi. Benzema. E a bola chegou nele. E agora, grande chance pra ele. Está lá na área. Olha aí. É uma boa oportunidade. Pode sair o cruzamento. E o juiz marca falta. Ele recebeu o cartão amarelo e nem pode reclamar. Ele pode até tentar conversar ali com o juizão, aquela coisa toda. Mas convencer é uma outra história, né? As faltas estão ficando cada vez mais... Cross! Gol! E que golaço! Um golaço que merece placa! Que categoria, hein? Isso já não é mais goleado. É um massacre! Bola parada é com ele mesmo. Falta não é só treinamento, é categoria. Bela conversa. É um massacre em campo. Ele está buscando o jogo. Foi bem na defesa, foi muito bem. Bruno Fernandes. Meteu ali pela direita. Ele fez a falta. O juiz está certo. Ericksen. Som. Procurou alguém ali na frente. Se ela tivesse chegado ao seu destino, seria uma belíssima jogada. Mas não deu. A tentativa era boa, né? O passe é ferrado pelo meio. Abriu o jogo pela esquerda. E o time perde a bola no ataque. Tentou o passe. Jogou para o lado em que estava virado e pôs ordem na casa. Lá vem a bola para dentro da área. E ele tenta afastar o perigo. Vai tentar a batida. Som. Som. Tentou a metida de bola. Lá vem a bola. Limpou a área ali atrás. Olha aí. Meteu a testa na bola. E esse chute aí, hein? Ó, lá nas nuvens. Som. Deixou o marcador da saudade. Protegeu bem a bola. Bola enfiada pelo meio da defesa. E a defesa afasta o perigo. Fim de partida. Hoje eles estiveram perfeitos. Que goleada. Fim de partida. Fim de partida. Fim de partida. Fim de partida.